A Dona Maria Aparecida já resgatou cachorros em diversas situações. Abandonado em buraco na noite de Natal, com queimaduras, cachorro que não pode andar. E nós viemos para conhecer e contar a história da Dona Maria. Primeira coisa que eu quero saber, a senhora é costureira, mas por conta da pandemia a situação da senhora piorou. Sim, piorou muito. Com o fechamento das lojas, eu tive poucas costuras e eu encontrei esses cachorrinhos abandonados e eles estavam dentro de um buraco. Aí ia chover, eu acolhi eles, mas eu não consegui doar. Aí foi acumulando aqui. Quantos cachorros a senhora tem atualmente? Tem 26, mas para doação são 15. Mas me conta aqui uma coisa, Dona Maria, se a renda da senhora caiu, né, porque a senhora quase não está costurando mais. A senhora tem outro tipo de renda? A senhora é aposentada? Tem alguma outra maneira da senhora ganhar dinheiro? Não, eu não sou aposentada. Eu estou dependendo de doações para eles, que tem umas pessoas doando quando pode também. E esse ano eles comeram fubá cozido, arroz, macarrão, que era o que eu ganhei de cesta básica. Que era a comida da senhora. A senhora faz a comida para a senhora e aí vai e alimenta os cachorros também. Dona Maria, me fala aqui, como que a senhora chegou nessa quantidade de cachorros? Tudo a senhora pegou com o intuito de ajudar, de doar depois? Foi, e algumas eu peguei prêmia, também não consegui doar, foi ficando. Teve uma pessoa que pagou castração de quatro fêmeas, me ajudou muito. E tem quatro machos castrados também. Tem um paralítico. Então, ou seja, esses cachorros que estão aqui, a senhora quer doar ou a senhora precisa de ajuda também para continuar criando esses cachorros aqui? Eu quero doar. Você quer doá? Doar, porque eles ficam presos. E é estressante eles ficarem presos assim. E ó, a dona Maria Precida estava me contando uma coisa. Tem gente, tão sem noção, que liga para a dona Maria Precida ou aparece aqui na porta dela para deixar, abandonar cachorros aqui para ela cuidar. É isso mesmo, não é, dona Maria Precida? Isso. Teve um rapaz que veio com um cachorro doente no porta-malas do carro, dizendo que tinha ligado para mim. Eu nunca vi aquele rapaz. E queria deixar o cachorro aqui? Queria deixar o cachorro e um dinheiro para a ração. Eu falei para ele que não. Aí ele disse para mim, não, deixa aqui fora, a senhora vai tratando aqui fora. Falei, moço, isso é abandono e outra na minha porta não. Faz isso lá na sua porta. Dona Maria, vamos mostrar a casa da senhora aqui para o pessoal? Que pode entrar aí que eu vou seguir a senhora. Vem aqui, Sidney. Vamos entrar aqui para o pessoal ter uma noção que a casa da senhora é bem simples. É pequena. Então vocês podem ver, ó, a gente está mostrando aqui a casa da dona Maria Precida. Esse aqui é o espaço que ela usa para costurar. Quer ver? Sidney, vai, afasta aí um pouquinho. A gente vai mostrar aqui a cozinha da dona Maria Precida. Tudo muito simples. Que são as doações que a senhora recebeu? Sim. Aqui estão as doações que a dona Maria Precida recebeu. Mas como ela disse, um saco de 25 quilos dá para no máximo 5 dias. Então você que está aí assistindo a gente, você que tem, né, pode fazer algum tipo de doação. Dona Maria Precida, a senhora quer doações para a senhora, a senhora precisa de algum tipo de doação para a senhora, para os cachorros. O que a senhora queria aproveitar ali a nossa câmera e pedir para quem está assistindo a gente? Olha, primeiramente doar os cachorrinhos, para eles terem um conforto melhor, uma vida melhor. Eles estão sem vacina ainda, já deve estar com mais de 6 meses, estão todos sem vacina. E se puder, né, conseguir castrações para a fêmea, para não ficar criando e aumentando o número de animais abandonados também, agradeço. Então tá aí, ó, a gente conheceu aí a história da dona Maria. Fica aí, vocês vão ficar com mais imagens da casa dela. E você que puder doar, tem todos os dados da dona Maria aí, a conta dela, o Pix, o telefone. Você vai entrar em contato aqui com a dona Maria. Não é para trazer mais cachorro, é para trazer doações para a dona Maria. A gente quer poder contar a história dela de novo, né, dona Maria? Com uma outra, um outro final, né, um final de cachorros que ganharam novos lares, de uma casa que vai ter parede, que vai ter janela, não é, dona Maria? Isso.